O genocídio alemão na Namíbia, o primeiro genocídio do século XX. Você sabia que o primeiro genocídio do século XX aconteceu na África, na Namíbia? Hoje você conhecerá a história de como a Alemanha promoveu o primeiro genocídio em território africano na Namíbia no século XX. Mas desde já, deixa aqui seu like, curta e compartilhe e vem comigo caçar mais esta incrível história na África. A nossa história de hoje começa ao sul do continente africano, em Windhoek, capital da Namíbia. Mais precisamente no Museu Memorial da Independência, que conta a história da luta contra o domínio colonial alemão e a busca pela independência do país. O museu está localizado na Avenida Robert Mugabe e teve o custo de 14 milhões de dólares e tem a semelhança de um símbolo nacional não oficial da Namíbia, o pote, que é um caldeirão de três pernas muito utilizado na África Austral para cozinhar ensopados. O museu foi aberto em 20 de março de 2014, no 24º aniversário da independência da Namíbia. O nome do museu foi um motivo de bastante debate desde que foi proposto. O Sutuaj de Mamberua, que era o presidente da União Nacional do Sudoeste Africano, ele sugeriu o nome Centro de Memória do Genocídio, em reconhecimento ao local onde o foi construído, conhecido como Orumburuacachambondi, que na língua o tirreireiro significa um lugar de horror. Do lado externo existem dois monumentos. Um representa o primeiro presidente da Namíbia, Sangnu Joma, e o outro é um dos mais significativos monumentos de sua história, o Memorial do Genocídio, que mostra dois militares alemães enforcando três africanos e sobre ele um casal se abraça com as mãos aos céus, correntes quebradas e a frase The Blood Waters Our Freedom, ou Seu Sangue Rega Nossa Liberdade. A República da Namíbia é um país muito jovem e conquistou sua independência apenas no ano de 1990. A Namíbia tem sido habitada desde tempos antigos pelos povos Quassan, Rereiros, Damaras e Namáquas, sendo que os Namas e os Rereiros eram pecuaristas, criadores de gado, e eram os dois principais povos naquele território. Os primeiros alemães no sudoeste africano chegaram lá como missionários e não como conquistadores. Em 1805, os britânicos tentaram converter os povos Namas, mas não tiveram muito sucesso. Porém, em 1840, a Sociedade Missionária Renana Alemã assumiu a missão e foi liderada por Franz Heirent e por Karl Hugo. E as atividades missionárias acabaram levando à construção de igrejas e influenciando também a cultura local. Mas 40 anos depois, um comerciante alemão, Adolf Luderitz, ele fundou um assentamento com seu próprio nome na costa do sudoeste do território e acabou colocando-o ali sobre a proteção do Império Alemão, segundo ele, para evitar a invasão por outras potências coloniais. Mas um evento mudaria tragicamente a história dos povos africanos. Foi a Conferência de Berlim, que foi realizada entre 1884 e 1885 e ratificou quais potências europeias poderiam reivindicar terras na África. O continente foi então dividido e o sudoeste africano foi entregue à Alemanha. Em abril de 1885, foi criada a Sociedade Colonial Alemã para o Sudoeste Africano, que era, na verdade, uma sociedade colonial alemã para cuidar dos interesses alemães em sua nova terra na África. Em maio de 1885, Heinrich Ernst Goering, pai de Hermann Goering, que viria a ser ou a se tornar o número dois no comando nazista, ele foi nomeado comissário do sudoeste africano-alemão. E ele estabeleceu a administração em Otibingue, que fica no centro do sudoeste africano. No ano seguinte, leis diferentes foram criadas para europeus e para nativos, o que acabou criando uma divisão que contribuiu para o agravamento das relações entre os dois povos. Nas áreas ao redor, havia muitos minerais valiosos que rendiam muito lucro para as empresas privadas. Ouro, cobre e platina eram os principais recursos. E em 1908, diamantes foram descobertos, o que trouxe muitos garimpeiros para esta região. E já no início da década de 1900, quase 5 mil colonos alemães chegaram e eles governavam cerca de 250 mil africanos. E para controlar a tensão, a Alemanha acabou militarizando este território. E em 1888, chegou o primeiro grupo de tropas do protetorado colonial, que era conhecido como Schutztruppen, ou tropas de proteção. Enquanto mergulhamos nessa história profunda e marcante, eu quero lembrar que este episódio do Caçador de Histórias conta com o apoio da Insider, que facilita a vida das pessoas por meio de roupas funcionais feitas com tecnologia têxtil que proporcionam durabilidade, segurança e também conforto. E esta camiseta, inclusive, ela faz parte de um básico essencial que cada um de nós precisa ter em nosso guarda-roupa. Porque essencial é aquilo que não se pode abrir mão, algo que é indispensável, é o básico. E existe uma intersecção entre o que você precisa e o que você quer. E a Insider, ela acabou se tornando parte do meu dia-a-dia e tenho certeza que pode se tornar parte do seu também. Aproveite o desconto especial e experimente a diferença que o essencial pode fazer. Use o cupom África12 para garantir 12% de desconto em qualquer compra no site da Insider. Encontre o seu básico essencial, sua TechShirt e muito mais em insider.com.br. E agora voltemos à nossa história. Antes mesmo do sudoeste africano se tornar oficialmente uma colônia do Império Alemão, os povos locais já estavam insatisfeitos com a presença alemã. A primeira revolta foi a do povo Nama, em 1893, que foi liderada pelo líder africano Henri Witboi. O povo rereiro também apresentou reclamações contra o domínio alemão. Os tratados quebrados e os frequentes estupros de meninas rereiros por colonos alemães levaram ao rompimento total das relações cordiais. Os rereiros e outros grupos foram sistematicamente expulsos de suas terras ancestrais, que foram sendo ocupadas e entregues a colonos alemães, e foram empurrados para as áreas conhecidas como reservas. Os povos nativos tiveram que lidar com os alemães tomando suas terras e destruindo suas estruturas sociais. Os colonos alemães foram inclusive encorajados a escravizar os povos nativos, pois eram vistos como sub-humanos. Os tratados quebrados e os frequentes estupros de meninas e mulheres rereiros por colonos alemães acabaram levando ao rompimento total destas relações cordiais, se é que um dia existiram. Os estupros ficavam impunes, e os promotores alemães não o consideravam suficientemente importante para exigir sua atenção. Só para vocês terem uma ideia, em 1903, após 20 anos de colonização, 712 mulheres europeias viviam entre 3.970 homens europeus no sudoeste africano alemão. O que eles fizeram então? Estupro. Embora a violação por homens alemães de mulheres rereiros e namas fosse tragicamente comum, antes de 1904, nenhum único caso de um homem branco que estuprou uma mulher africana chegou a um tribunal alemão. Até que em 1904, um fato aconteceu e mudou esta história. Luísa Camana, que era casada com o filho do chefe Zacarias, do povo reireiro, os dois deram carona a um colono alemão que naquela noite a atacou sexualmente. Luísa Camana resistiu e se recusou. Ele então a matou. O caso foi levado ao tribunal, que em uma primeira instância absolveu o alemão. O caso foi apelado e o colono foi condenado a 3 anos de prisão. Estupro e assassinato de mulheres rereiros eram ocorrências infelizmente comuns. O caso só foi a julgamento porque a família de um chefe estava envolvida e ninguém entre os rereiros achava que 3 anos compensavam a vida ou a dignidade de uma mulher rereiro que havia sido violada e morta. Mas por que os povos locais aceitaram a presença alemã a princípio? Vamos lá. Os alemães foram tolerados em parte porque pareciam dispostos, ao olhar dos nativos, a envolver-se como intermediários em conflitos entre os povos locais. Mas na prática, seus tratados eram duvidosos e quando o interesse próprio beneficiava os alemães, eles ficavam de braços cruzados. Segundo o historiador holandês Gambart Gewald, que é o autor da pesquisa e do livro Rereiro Heroes, a história sociopolítica dos rereiros na Namíbia, O governador alemão oferecia apoio militar a chefes de acordo com sua conveniência, porque a violência e a tomada de terras entre os povos africanos funcionava a seu favor. E à medida que o controle alemão crescia, os direitos e liberdades dos povos africanos diminuíam rapidamente. Os africanos que foram considerados infratores da lei eram açoitados e por vezes enforcados, e até os registros oficiais alemães mostram numerosos casos de colonos brancos condenados a penas leves por terem cometido violações graves como homicídios. E esta brutalidade contínua, combinada com a questão da terra, criou a raiva, motivação e um ressentimento generalizado entre as populações locais. E depois daquele caso do estupro e morte de Luisa Camana, os rereiros resolveram insurgir contra os colonizadores. Em 1904, os rereiros, sob o comando de seu líder Samuel Marrareiro, levantaram-se contra os invasores coloniais alemães, e em 12 de janeiro, vários dos seus soldados montados atacaram a cidade de Ocarrandia, e mais de 120 pessoas, a maioria alemãs, foram mortas ali. Logo, o conflito cresceu com os rereiros inicialmente sendo muito bem sucedidos e varrendo os assentamentos coloniais mal defendidos, enquanto os alemães lutavam para tentar se reorganizar, reorganizar a linha de defesa sobre a ordem do governador Theodor von Lutem. Os ataques envergonharam e irritaram os alemães, e muitos alemães conservadores na Alemanha pediram o extermínio do povo rereiro. O kaiser alemão Guilherme II, então, ficou furioso com as ações do povo rereiro, devido às suas fortes crenças de superioridade racial branca. E em junho, o kaiser removeu o governador Theodor von Lutem do comando de campo de batalha e nomeou um homem que mudaria a história daquele conflito e do genocídio, o general Lothar von Trotha, e foi para o lugar deste governador. Em junho de 1904, o general von Trotha chegou ao sudoeste da África no comando de uma força expedicionária de 10 mil soldados alemães. Este homem instituiu imediatamente uma política militar que não era de pacificação ou de controle, mas de extermínio. Os rereiros atingiram linhas de comunicação, lideraram pequenos ataques contra interesses coloniais e conseguiram até algum sucesso. Mas algo estranho aconteceu. Os alemães entraram em contato com os povos rereiros em um determinado momento para tentar dialogar, conversar, para tentar encontrar um acordo de paz. Os rereiros então acreditaram que as forças imperiais estavam interessadas nesta tal negociação de paz. Então, milhares de soldados rereiros e suas famílias reuniram-se no planalto de Waterberg na expectativa de uma trégua. Mas na manhã do dia 11 de junho de 1904, no planalto de Waterberg, com cerca de 50 mil pessoas ali entre homens, mulheres e crianças, não veio acordo ou trégua alguma. Aquelas milhares de pessoas acordaram com suas casas sendo destruídas e atingidas por granadas e explosivos. Os homens então correram para tentar se reagrupar e lutar contra os alemães, deixando suas famílias para trás, e onde foram mortos por uma tropa de cerca de 6 mil Schutztrupper, que era essa tropa de proteção colonial. Embora numericamente mais fracos, os alemães tinham armas superiores, incluindo metralhadoras Maxime e artilharia, e rapidamente destruíram a defesa rereiro. No início da batalha, os combatentes rereiro quase invadiram as posições da artilharia alemã, mas Von Trotha ordenou que as metralhadoras fossem avançadas. O seu fogo rápido fez os rereiros recuarem e milhares naquele dia foram mortos, foram massacrados. Os que sobreviveram fugiram para o leste, através de uma brecha que havia nas defesas alemãs, e eles foram para o árido e imenso deserto do Kalahari, que é conhecido como Omarhek, onde dezenas de milhares de pessoas morreram ali. Muitos morreram de sede, enquanto outros foram presos e levados para campos de concentração e usados para o trabalho escravo. Foi na fuga através do deserto que a guerra alemã contra os rereiros se tornou uma política deliberada de limpeza étnica ou genocídio. O general Von Trotha ordenou às suas tropas que estabelecessem uma linha de postos avançados, com centenas de quilômetros de comprimento, para evitar que os rereiros regressassem às suas fazendas e aldeias abandonadas, e pior, ordenou a outros que os impedissem de usar os poços de água. Como eles fizeram isso? Atirando neles quando se aproximassem dos poços de água, ou também envenenando os poços de água. Em 3 de outubro de 1904, no remoto poço do deserto de Ozombuzon, em Jimbi, o general Von Trotha leu a sua infame ordem de extermínio. Veja o que ele disse. O povo rereiro foi sistematicamente morto ou preso e enviado para campos de conservação, onde eram forçados ao trabalho escravo e até como cobaias para experiências médicas. Foram estabelecidos, fundados, cinco campos de concentração, sendo o mais conhecido o campo de concentração da Ilha dos Tubarões, que fica próximo à costa de Luderitz. Dezenas de milhares de rereiros e namas foram levados para esses campos, onde a comida era tão escassa e ruim que muitos morriam de fome ou desidratação, e as rações ou a comida era composta apenas de arroz cru. A comida era difícil de digerir. A desenteria se tornou um problema tão sério, aumentando a taxa de mortalidade absurdamente. E eles também eram submetidos a espancamentos e execuções de maneiras cruéis e arbitrárias. Na Ilha Shark, o acampamento era um pedaço de terra árido, seco, no lado oeste da ilha, exposto ao vento forte e a todos os tipos de condições climáticas. Nesse lugar, as condições eram tão terríveis que cerca de 80% de todos os prisioneiros morreram. Outra coisa extremamente cruel é que, quando os campos de concentração foram estabelecidos para os poucos sobreviventes, foi criado um campo apenas para mulheres. Qual era o objetivo? Servir às tropas alemãs, ou seja, para serem violadas, para serem estupradas. Em outros campos, além da violência sexual cometida por colonos e pelas tropas, as mulheres reireiros eram também obrigadas a ferver crânios, cabeças, muitas vezes de seus próprios familiares, e depois raspar a carne com cacos de vidro. Esses crânios eram enviados para museus, universidades e coleções antropológicas e privadas na Alemanha, onde foram usados para pesquisas científicas, até mesmo para entretenimento por décadas. E sobre esses estudos do crânio, eu já falei em vídeos que eu deixo aqui na descrição do vídeo para você conferir esta mórbida história. Até hoje, em 2024, apenas alguns restos mortais de reireiros foram devolvidos, enquanto a esmagadora maioria ainda permanece na Alemanha ou na Europa. Depois que os campos foram fechados, os campos de concentração, os sobreviventes reireiros e namas foram forçados a trabalhar para os colonos alemães na terra que um dia tinha sido deles mesmos. Eles tinham que usar discos de metal no pescoço, com seus números de registro de trabalho para serem identificados. Lembre que isso aconteceu muito tempo antes da Primeira Guerra Mundial e mais ainda além da Segunda Guerra Mundial. É o primeiro genocídio do século XX. E demorou mais de 100 anos para a Alemanha reconhecer as atrocidades que cometeu. Reconhecer entre aspas. Em 2021, após cinco anos de negociações, o governo alemão reconheceu oficialmente os acontecimentos como um genocídio e concordou em pagar 940 milhões de libras em ajuda às comunidades afetadas. Estima-se que cerca de 65 mil pessoas foram mortas pelos alemães. Depois do genocídio, os alemães continuaram com seus próprios negócios normalmente. As operações de mineração continuaram e os colonos fizeram uso da terra. Em 1908, foram descobertos diamantes, mas lucraram por pouco tempo, porque em 1914 estourou a Primeira Guerra Mundial e o sudoeste africano foi imediatamente invadido e ocupado pela União da África do Sul, que lutou ao lado da Grã-Bretanha e dos seus aliados. Após a guerra, o território tornou-se um mandato sul-africano e esteve sujeito às leis do Apartheid até que o sudoeste africano conquistou a sua independência em 1990 e mudou seu nome definitivamente para Namíbia. Os alemães massacraram 80% da população rereiro em apenas 4 anos e as mulheres rereiros foram alvos especiais. A Alemanha usou uma revolta rereiro para justificar o programa de aniquilação do que eles chamavam de correntes de sangue. Os descendentes dos povos rereiros e namas ainda lutam por reparação e justiça. E você, o que achou desta história? Todas as referências estão na descrição do vídeo para que você possa estudar. E lembre-se, tudo tem história, tudo é história. A África tem muita história e eu vim aqui contá-la para você.